Dânia Neto, uma figura proeminente no mundo do entretenimento português, é conhecida pelas suas atuações cativantes e presença carismática. A sua carreira abrange inúmeras séries de televisão, filmes e produções teatrais, solidificando o seu lugar como uma atriz querida. De papéis dramáticos a interpretações cômicas, a Dânia demonstrou a sua versatilidade e talento. Tornou-se um nome familiar, admirada pela sua dedicação à arte e pela sua genuína simpatia. Para além do seu talento como atriz, a Dânia é admirada pela sua personalidade terra a terra e pela ligação genuína com seus fãs. Ela exala um charme natural que ressoa dentro e fora do ecrã. A sua postura acessível e simpatia genuína conquistaram muitos, tornando-a uma figura acessível e inspiradora. A influência da Dânia estende-se para além do entretenimento, defendendo causas importantes e inspirando mudanças positivas. Recentemente, Dânia Neto e a sua família celebraram uma ocasião memorável. O primeiro aniversário do seu filho, Antônio, juntamente com o seu batismo. Esta dupla celebração reuniu entes queridos para assinalar um marco significativo na jovem vida do Antônio. O evento alegre foi repleto de amor, risos e bênçãos sinceras. A combinação do primeiro aniversário com o batismo tem um significado especial, simbolizando o início de um novo capítulo e a acolhida do Antônio na fé cristã. A atmosfera estava preenchida com alegria e entusiasmo, enquanto os convidados se reuniam para celebrar o Antônio. Decorações adornavam o local, criando um ambiente festivo e comemorativo. Foi uma celebração da vida, do amor e de novos começos. Após a celebração, a Dânia partilhou a sua alegria e gratidão no Instagram, publicando uma mensagem sentida a expressar o significado do dia. Ela escreveu A demonstração de amor e apoio dos seus fãs foi um testemunho da ligação que ela construiu com eles. Muitos partilharam as suas próprias experiências de celebração de marcos semelhantes com as suas famílias. As palavras da Dânia refletem a importância da família na sua vida e o valor que ela atribui à unidade familiar e às experiências partilhadas. Os valores familiares estão profundamente enraizados na cultura portuguesa, com forte ênfase na unidade, tradição e apoio mútuo. Os encontros e celebrações familiares são ocasiões preciosas, assinalando marcos importantes e fortalecendo os laços entre gerações. O conceito de família estende-se para além dos parentes diretos, muitas vezes abrangendo amigos próximos e padrinhos que desempenham papéis significativos na vida das crianças. Esta rede alargada de apoio proporciona uma base sólida para indivíduos e comunidades. Celebrações como o aniversário e o batismo do Antônio são oportunidades para reafirmar esses valores e criar memórias duradouras. Servem como lembretes da importância da família e da continuidade das tradições. A ênfase na família, na cultura portuguesa, promove um sentimento de comunidade e pertença. Este forte sentimento de comunidade é uma característica definidora da sociedade portuguesa. A mensagem da Dânia Que Deus nos abençoe e proteja sempre reflete a importância da fé e da espiritualidade na sua vida e na cultura portuguesa. Expressar gratidão pelas bênçãos e buscar proteção divina é uma prática comum, especialmente durante eventos significativos da vida. A inclusão deste sentimento na sua publicação destaca o papel da fé em proporcionar conforto e força durante momentos alegres e desafiadores. Na sociedade portuguesa, as crenças religiosas são frequentemente interligadas com as tradições e celebrações familiares. Cerimônias religiosas, como batismos e casamentos, São marcos importantes que assinalam transições significativas na vida. Estes eventos são frequentemente celebrados com a família e amigos, reforçando a importância da fé e da comunidade. A expressão de fé da Dânia ressoa com muitos portugueses que partilham crenças e valores semelhantes. Esta fé partilhada cria um sentimento de unidade e pertença dentro da comunidade. O batismo tem um significado profundo na tradição portuguesa, representando a entrada na comunidade cristã e uma limpeza simbólica do pecado original. É um rito sagrado que acolhe uma criança na fé e marca o início da sua jornada espiritual. A cerimônia é frequentemente um grande evento, envolvendo padrinhos que desempenham um papel crucial na educação espiritual da criança. Os padrinhos são escolhidos cuidadosamente e espera-se que forneçam orientação e apoio ao longo da vida da criança. Após o batismo, as famílias costumam organizar uma festa comemorativa com comida, música e festividades tradicionais. Este é um momento para os entes queridos partilharem a alegria e oferecerem bênçãos à criança recém-batizada. A celebração reforça a importância da comunidade e da fé partilhada. O batismo é visto como um passo crucial na vida de uma criança, solidificando a sua ligação à igreja e à comunidade de fé em geral. Os marcos da vida, como aniversários e batismos, oferecem oportunidades preciosas para criar memórias duradouras com os entes queridos. Estas ocasiões reúnem familiares e amigos, fortalecendo laços e promovendo um sentimento de pertença. Proporcionam um momento para refletir sobre o passado, celebrar o presente e ansiar pelo futuro. O ato de celebrar estes marcos reforça a importância da família e da comunidade, cria uma história partilhada e fortalece os laços que nos unem. Para Dania Neto e a sua família, o primeiro aniversário e batismo do Antônio representam um capítulo significativo nas suas vidas. A celebração deste marco cria uma base de memórias preciosas para os anos vindouros. Estas celebrações servem como lembretes da preciosidade da vida e da importância de valorizar cada momento. O primeiro ano de vida do Antônio representa uma jornada notável de amor, crescimento e descoberta. Desde o seu primeiro sorriso até os seus primeiros passos, cada momento tem sido um testemunho do milagre da vida. Os seus pais viram no crescer e desenvolver-se, maravilhando-se com o seu progresso e valorizando cada marco. A publicação da Dania no Instagram captura a essência desta jornada, expressando o profundo amor e orgulho que sente pelo seu filho. As suas palavras refletem a alegria e a maravilha de ver uma criança florescer e atingir novos marcos. O primeiro ano de vida de uma criança é uma época de rápido desenvolvimento e aprendizagem. Cada dia traz novas descobertas e desafios, moldando a personalidade e o futuro da criança. À medida que o Antônio embarca no próximo capítulo da sua vida, ele carrega consigo o amor e o apoio da sua família.